Olá, Cenas do Brasil está no ar. Estamos ao vivo para todo o país e você pode participar com perguntas e comentários pelos telefones 613-799-5198 e 3799-5859 pelo e-mail senasdobrasil.com.br, pelo facebook.com.br e também pelo twitter.com.br. Participe! O programa Saúde Não Tem Preço está completando 3 anos. 18 milhões de pessoas já foram beneficiadas com remédios gratuitos para hipertensão e diabetes e mais 1 milhão e 200 mil pessoas com remédios para asma. Além disso, o programa Farmácia Popular oferece descontos de até 90% para diversos produtos. E para falar sobre o acesso da população a medicamentos essenciais e outros, estão aqui comigo, José Miguel do Nascimento Júnior, diretor do Departamento de Assistência Farmacêutica do Ministério da Saúde e Bruno Gedeon, farmacêutico do Hospital Universitário de Brasília. Boa noite, sejam bem-vindos. Obrigada pela presença de vocês. Antes da nossa conversa, vamos ver uma reportagem especial aqui da TVNBR. Hipertensão, diabetes e asma. A dona de casa, Elba, de 74 anos, sofre dessas três doenças crônicas, que precisam de tratamento contínuo. Por mês, ela conta que gastaria mais de 500 reais em medicamentos. Mas, depois de ficar viúva, recorreu ao programa Saúde Não Tem Preço, para obter os remédios sem pagar nada. Ajuda muito no orçamento, entendeu? O programa beneficiou, em três anos de existência, 18 milhões de pessoas com diabetes e pressão alta. E, desde junho de 2012, 1 milhão e 200 mil pessoas, a maioria crianças e jovens, também foram beneficiadas com remédios gratuitos para a asma. Resultado, uma redução de 36 mil internações por conta da doença no SUS, o Sistema Único de Saúde. É óbvio que isso está relacionado a todo estabelecimento das redes de atenção à saúde, das unidades básicas, são mais de 40 mil unidades. Ou seja, isso está inserido em todo o contexto. Não posso dizer para você que é o medicamento apenas. Mas, certamente, é um fator decisivo e acabou trazendo economia para os cofres públicos. 36 mil internações seriam muito mais caras do que o medicamento que a gente está ofertando. Pelo programa, a população também tem acesso a outros produtos com até 90% de desconto. São remédios para controle do colesterol, glaucoma, rinite alérgica, osteoporose, doença de Parkinson, além de anticoncepcionais e fraldas geriátricas. Atualmente, 4 mil cidades já têm a cobertura do programa Saúde Não Tem Preço. São cerca de 30 mil estabelecimentos como esse no país. Para ter acesso aos remédios de graça, basta levar o documento de identidade, o CPF e, claro, não esquecer da receita médica. Aqui, Orinha, todos os funcionários da gente, chegou com o produto, até da receita popular, passar na receita popular. Se a pessoa não tiver receita, procurar se ele tem a receita, que ele vai ter custo zero para ele da próxima vez. Vamos à nossa conversa. Miguel, o que é considerado o medicamento essencial? Como é que foram definidas essas doenças? Ok. Olha, primeiro agradecer a oportunidade de estar dialogando com vocês. O conceito de medicamento essencial é uma criação histórica da Organização Mundial de Saúde. E ele traz consigo o entendimento de que aquilo que é essencial para a população, do ponto de vista clínico, epidemiológico, deve estar nos sistemas de saúde. Então, as doenças hoje, essas que foram mostradas, que estão no programa Famais Popular, são doenças que impactam na vida das pessoas. São doenças crônicas e que, portanto, o governo federal, entendendo a necessidade de ampliar as linhas de cuidado, garantir o acesso aos medicamentos, aos tratamentos, são essenciais, então, para que a população brasileira, já que a gente tem aí em torno de 17% da população com hipertensa, nós temos um grande número de diabéticos, que são doenças silenciosas, que só se manifestam quando já estão em um estágio mais avançado, que as pessoas precisam de utilização dos medicamentos. Então, o governo federal e os sistemas de saúde tratam esses medicamentos escolhidos e selecionados pela essencialidade da natureza deles. Bom, nós vimos ali na matéria, Bruno, alguns dados, o secretário falando sobre impacto na economia, para o SUS também, com internações. Na sua prática no Hospital Universitário de Brasília, o que você observa com essa distribuição, tanto a distribuição gratuita quanto os descontos? Bom, o que é muito importante é a gente saber que o tratamento medicamentoso é muito importante para o controle da doença. Então, o que a gente começou a perceber é que o paciente muitas vezes ia até um serviço público, um posto de saúde, muitas vezes não tinha medicamento, por diversos motivos, por falta de gestão, por dificuldades na licitação de compra de medicamentos, enfim, tinha vários motivos para o desabastecimento. E aí ele começou a pegar na farmácia popular, a gente começou a orientar como deveria pegar, quais medicamentos que ele conseguiria pegar naquela farmácia popular, e aí ele começou a retornar menos para a internação, a pressão arterial começou a ficar mais controlada, o diabetes também ficou mais controlado. Então, esse problema da falta do medicamento já não interfere tanto no tratamento como um todo. Então, eu gostaria também que você, Miguel, comentasse, fizesse aí um breve balanço do impacto desses dois programas para o SUS, nas internações, na saúde mesmo das pessoas. Com certeza, olhando os resultados desse processo de três anos, da ampliação do programa, a expansão que o programa teve no território brasileiro, hoje 75% dos municípios brasileiros têm pelo menos uma farmácia popular parceira do programa, a capacidade que o governo brasileiro teve de levar o programa para as regiões mais distantes. Nós estamos hoje nos municípios do mapa do Brasil sem miséria, chegando a quase 75% dos municípios brasileiros, ou seja, isso traz para a gestão local uma forma complementar de acesso, porque, de qualquer maneira, o Sistema Único de Saúde continua oferecendo, tem a responsabilidade de oferecer não só esses medicamentos, como outros medicamentos. E a farmácia popular, então, faz com que, de modo complementar o esforço do governo federal, com os gestores municipais, gestores estaduais, o acesso a medicamento esteja mais facilitado, esteja mais disponível. Então, isso é um resultado que faz com que a população brasileira avalie muito bem o programa. É um dos programas mais bem avaliados pela população, porque ele faz transferência de renda direta, a gente viu ali uma senhora falando que deixa de gastar dos seus recursos, porque o remédio está disponível na farmácia, então, ela usa o recurso financeiro para outras necessidades, de educação, de alimentação, enfim, de outros gastos de transporte, e é um programa que, também, além dos benefícios de acesso, melhorar a questão da morbidade, a redução das internações, diminui o retorno para consultas, as reconsultas, ele também tem gerado nas comunidades, trabalho, renda, porque as farmácias, elas estão inseridas na sociedade, elas conseguem se manter ativa, elas conseguem ter a sua lucratividade, geram emprego, geram trabalho, então, isso tudo tem no contexto do complexo produtivo em saúde, valores indiretos agregados no programa, que a sociedade reconhece, e que o Ministério da Saúde, junto com outros órgãos do governo federal, faz com que esse seja um programa no Brasil carinhoso, levando os medicamentos para a asma de modo importante, a distribuição importante, a ampliação de acesso importante, então, é um programa que faz com que a pessoa consiga trabalhar, tem menos absenteísmo, as mães não faltam ao trabalho, os pais não faltam ao trabalho, porque o remédio está disponível, enfim, então, é um programa que consegue articular, não só o sistema de saúde, mas consegue articular também diversas políticas sociais, e que, obviamente, a nossa população sendo mais saudável, trabalha mais, tem mais renda, é mais feliz, e tudo isso é importante no contexto geral de um programa dessa abrangência. Bruno, você comentava que você ainda via pessoas terem dificuldades em saber, onde buscar remédio gratuito, onde ter desconto, o que você acha que precisa melhorar no programa? O que é muito importante, que eu tenho visto na prática, é que muitas vezes a gente vai direcionar o paciente, encaminhar o paciente para conseguir o medicamento de forma gratuita pela farmácia popular, e muitos ainda se confundem com drogarias, que tem o nome como drogaria popular, farmácia popular, que não são necessariamente ligadas ao programa, vinculadas ao programa do Ministério da Saúde. Então, muitas vezes eles ficam com receio de chegar nessa farmácia, não conseguir pegar o medicamento de graça, ter que pagar pelo medicamento. Então, a gente tem feito um trabalho de educação dentro do Hospital Universitário de Brasília, tanto dos profissionais quanto dos pacientes, e também a divulgação de um folder específico, explicando que ele vai pegar o medicamento de graça, no caso dos medicamentos de hipertensão, diabetes e asma, e que vai fazer uma co-participação no pagamento dos outros medicamentos. Então, a gente explica como é que ele deve fazer, onde ele deve procurar, que ele deve procurar aquela faixa que tem escrito aqui, tem farmácia popular. Então, isso a gente tem feito. Porém, eu acredito que é necessário ainda uma divulgação ainda mais ampla, principalmente para os profissionais de saúde. Se a gente divulga isso para os profissionais, todos os profissionais, eles vão conseguir, então, direcionar os seus pacientes para conseguir esses medicamentos. Até porque não é importante só direcionar. Ele tem que, o profissional médico, quando vai fazer a prescrição do medicamento, tem que prescrever de acordo com as concentrações dos medicamentos que está contemplado no rol de medicamentos da farmácia popular. Ele não pode prescrever... Pode ter um remédio para doença para Parkinson, que não seja exatamente o que o médico vai recomendar. Isso. E aí, tem que ser de acordo com o que está disponível. Exatamente. É um outro trabalho que a gente faz, é divulgar para os profissionais quais são os medicamentos que têm, quais são as concentrações, para saber se aqueles casos dos pacientes, se eles se adequam aos medicamentos constantes na lista de medicamentos da farmácia popular. Então, também é importante o próprio paciente conversar com o médico. Muitas vezes o médico passa o medicamento que não está contemplado na lista, que talvez ele tenha que comprar o medicamento. De repente, conversar com o médico se é possível fazer a troca por esses medicamentos da farmácia popular. Então, a gente tem que fazer uma ação em conjunto ainda com os pacientes e com os profissionais de saúde. São só, então, aquelas farmácias que têm escrito aqui tem farmácia popular. Qualquer outro tipo de farmácia popular, não. É só aqui tem farmácia popular. E que tipo de campanha que o Ministério vem fazendo, ou pretende fazer, tanto para a população, quanto, como o Bruno falou, voltado para os profissionais de saúde? Olha só, nós temos hoje, no Brasil, em torno de 70 mil farmácias. Dados aí do Conselho Federal de Farmácia. Nós já temos 30 mil farmácias parceiras do programa. Então, já há uma... A gente já pode dizer que a rede é bastante grande. O Ministério disponibiliza o telefone 136, que as pessoas podem ligar para buscar a informação onde tem uma farmácia mais próxima à sua moradia. Isso é um serviço que o Ministério da Saúde presta. E que é importante que a população, além de perguntar a farmácia mais próxima, pode perguntar se aquele medicamento que foi prescrito está na lista, se ele é gratuito, se tem que pagar alguma diferença, se tem algum desconto. Então, o Ministério mantém dentro da ouvidoria do 136, um serviço disponível para esse tipo de informação. O farmacêutico da drogaria, quando recebe o paciente, quando recebe a receita, ele também deve informar, porque às vezes, quando sai do consultório médico, não tem informação. Então, há um trabalho da equipe de saúde que tem que estar orientando a população para que aquele medicamento, ele é do programa, a pessoa pode optar por ele. O Ministério já fez várias campanhas de divulgação do programa, quando inclui o novo medicamento, quando, no caso da gratuidade, a gratuidade da asma, Quantos produtos tem a lista? São 24 medicamentos e um outro produto para a saúde, que é a fralda, para incontinência. E isso está na... A ouvidoria tem essa lista. As farmácias, a gente viu no início da matéria, aquela identificação, uma placa vermelha, aqui tem farmácia popular. E tem que ter a lista ali. Tem que ter a lista de medicamento, o preço que o usuário tem que pagar, essa farmácia... Quer dizer, tem um requisito de identificação que o parceiro, no contrato que assina com o Ministério da Saúde, tem que cumprir. Manter a identificação, manter a lista com os preços atualizados. E, obviamente... E todas as farmácias, Miguel, têm que ter todos os produtos? Elas são obrigadas ou elas... Não necessariamente? O aspecto da relação comercial de como que a farmácia se abastece com o seu fornecedor, com o seu distribuidor, com a sua indústria, não há uma obrigação de ter todos os produtos, porque se a gente pegar dos 24 medicamentos, a gente vai ter mais de 900 opções. Pegar medicamento para pressão, captopril, vai ter mais de 50 laboratórios. Ela tem que ter opções para o usuário escolher, atendendo a prescrição. Não vamos exigir que todas as farmácias tenham todos, porque, eventualmente, por questão de abastecimento, pode ter a falta de um ou de outro. Mas as farmácias têm o compromisso de manter os medicamentos, seja insulina, seja medicamento para asma, tem que ter opção para o usuário. Então, às vezes, é difícil entender isso. Olha, são 25 medicamentos, mas que tem do laboratório A, do B, do C, do D. Então, isso... Não, ele tem que ter pelo menos uma opção para que o usuário tenha o seu acesso garantido. Então, o Ministério está sempre ocupado em estar dialogando com a sociedade. No portal do Ministério da Saúde, no 136, e as campanhas de publicidade, que são permanentes. A cada ano, o Ministério lança ciclos de divulgação do programa. E a gente acha que, obviamente, a cada medida que tem mais usuários usando, mais farmácias participando, é importante evitar isso que o Bruno falou. Farmácias que não são associadas ao programa e que põem lá o nome de fantasia, farmácia popular, e acaba confundindo o usuário. Então, na dúvida, não compre. Liga para o 136, uma ligação gratuita. Tira a dúvida, essa farmácia aqui no endereço tal, na rua tal, é associada ao programa? O Ministério vai dizer sim ou não. Olha, não é. Então, vai até a próxima... Porque nós temos 30 mil, então, são mais de 4.100 municípios que têm, pelo menos, uma unidade parceira. Então, a gente já tem uma capilaridade aí bastante grande. Hein, Bruno? E os medicamentos que estão disponíveis na farmácia popular, ou através da distribuição aí do Saúde Não Tem Preço, eles são suficientes para cobrir essas doenças aí que eles estão direcionados. Diabetes, hipertensão e asma, no caso aí da... E as outras, né, que são cobertas pela farmácia popular, foram citadas algumas ali na reportagem. Você poderia até esclarecer um pouco mais sobre isso. Contraceptivos, enfim, outras... Assim, pela proposta do Ministério da Saúde, está bem coberto, assim. O programa, ele se propôs, a princípio, cobrir a maior causa de mortalidade hoje por doenças no Brasil, que é as doenças cardiovasculares. Então, pensando nesse grande grupo, você controlar a hipertensão arterial sistêmica e o diabetes, que são dois grandes fatores de risco para a morte cardiovascular, seja por infarto, agudo do miocárdio, seja por AVC isquêmico, AVC hemorrágico, enfim. Então, o programa, ele foi bem exitoso nisso, de cobrir essas duas doenças. Além disso, ele acrescentou o tratamento da dislipidemia, que fornece um medicamento para o controle do colesterol, que também é um grande fator de risco para a doença cardiovascular. E você vem com outras doenças que também... A asma tem uma grande expressão nacional epidemiológica e outras doenças que não são tão prevalentes na população brasileira, mas que dão impacto muito grande na qualidade de vida dos pacientes. Então, o programa em si, ele está bem estruturado. Com alguns ajustes pontuais que podem ser feitos, talvez a inclusão de alguns novos medicamentos, mas que depende de uma análise ainda mais rigorosa, porque tem a questão do custo-efetividade, da cobertura desses... Quantos pacientes ele vai conseguir cobrir. Mas, de forma geral, os medicamentos foram bem escolhidos. Antes de continuarmos a nossa conversa, vamos ver outra reportagem aqui da TVNBR. A primeira crise de asma do Lucas foi aos 4 anos de idade. A mãe do menino, agora com 13 anos, conta que ele precisou ficar 8 dias internado. Ele ficou com falta de ar, não conseguia respirar, não conseguia falar e ficava só me olhando, tentando respirar. Aí foi quando tinha uma vizinha aqui que era enfermeira e eu fui conversar com ela, ela falou, leva ele para o hospital, porque ele está em crise de asma. Aí foi a gente descobrir. O Lucas, que também sofre de alergia e rinite, precisa tomar remédios de uso contínuo para a asma, além do indicado para os momentos de crise da doença, que, segundo o Ministério da Saúde, está entre as principais causas de internações entre as crianças. Há cerca de um ano, o Lucas recebe gratuitamente os medicamentos para a asma, pelo programa Farmácia Popular. Lá no hospital, lá tem a farmácia, então já pego a receita, os documentos dele, já pego, sempre tem. Para receber os medicamentos, basta apresentar CPF, documento de identidade e a receita médica, em uma das mais de 25 mil drogarias participantes do programa Farmácia Popular em todo o país. Em um ano, 700 mil pessoas foram beneficiadas e aumentou em três vezes o acesso aos medicamentos para a asma. No hospital, lá tem a farmácia, então já pego a receita, os documentos dele, e já pego, sempre tem. Aí, quando não tem lá, tem no poço, e eu consigo pegar no poço também. Qual que é a economia que você faz antes da distribuição gratuita desses medicamentos? Era um custo muito alto, todo mês você tinha que pagar, comprar esses remédios? Qual que foi o benefício para você? Ah, era alto, sim, o custo, porque todo mês a gente comprava 190, 200 reais de medicação, e às vezes a medicação que ele usava um mês, que ele tinha uma crise no outro, não adiantava usar, tinha que ter outra medicação. Aí depois que a gente pegou, a gente não gasta nada, né? A distribuição dos medicamentos no programa Farmácia Popular diminuiu em 16% o número de internações causadas pela asma, o que representou uma economia de 10 milhões de reais para o Sistema Único de Saúde. Agora, na casa do Lucas, com os medicamentos garantidos, os cuidados são para manter a asma sobre controle. Quais são os cuidados que você tem com ele para não ter uma crise de asma? Tem que trocar o lençol da cama um dia sim, um dia não, não pode usar produtos de limpeza, não pode ter cachorro, nem gato, e sempre assim, dar a comida certa, na hora certa, muita fruta, beber água. Quais que são as orientações que a sua mãe dá para você para não ter nenhum problema com a asma? Não ficar com a cachorra, não ficar descasso e abusativo. Bom, Miguel, sem dúvida, isso tem um impacto aí, como a gente viu esse exemplo aí na reportagem, na vida de muitas pessoas, né? Agora, a mãe citou ali que às vezes ela tinha que mudar de medicamento, então gastava até mais. Existe mais de um medicamento, então, para asma, por exemplo, disponível? O elenco para asma são três medicamentos que, três princípios ativos que se desdobram em várias apresentações. Então, como disse o próprio Bruno, o rol de medicamentos está, do conceito de medicamentos essenciais, que vai atender a maioria das pessoas que tem asma, que tem crise asmática, cobre. É importante o exemplo ali do Lucas, que a família, a qualidade de vida melhora. É importante também associar não só o medicamento, mas com cuidados, no sentido de praticar esportes, estar o máximo tempo ao ar livre. Então, essas questões também ajudam muito o processo de atenção à saúde. Com certeza, o Lucas está mais feliz com o acesso a medicamento, com uma conduta, no sentido dos seus autocuidados, muito mais atento. É o que é importante a gente lembrar sempre que, uma vez que você faz uma economia com o medicamento, que ideal que seja, de alguma forma, esse dinheiro seja investido em outras atividades que complementam a saúde. Então, por exemplo, se você deixa de gastar o dinheiro com o medicamento, você pode investir em uma academia, uma alimentação mais saudável, atividade de lazer, uma natação para uma pessoa que tem problemas respiratórios. Enfim, são várias outras... Esse dinheiro pode ser investido em... É até recomendado que seja investido em outras atividades para o próprio tratamento. Bom, nós já temos aqui perguntas de telespectadores. Alexandra Reis, aqui do Distrito Federal, ela diz o seguinte, meu pai faz uso de medicamentos para hipertensão e pega na farmácia popular. Minha dúvida é, por ser popular, os remédios oferecidos pela rede são de uso contínuo, mas para doenças comuns, como diabetes e hipertensão, ou para as doenças mais graves, como câncer? É, com atenção à saúde oncológica, pelo Ministério da Saúde, tem um outro regramento, e ele... e os medicamentos estão disponíveis nos serviços habilitados em oncologia. Hoje nós temos em torno de 180 serviços espalhados em todo o Brasil que prestam serviço em oncologia, seja de primeiro nível da atenção oncológica, seja no nível mais especializado da atenção oncológica. A forma de remuneração desses serviços, desses prestadores, dos hospitais, das clínicas, inclui também o fornecimento dos medicamentos oncológicos. O Ministério da Saúde vem vivenciando uma experiência de adquirir centralizadamente os medicamentos de oncologia, já são hoje três medicamentos que são importantes, para a leucemia, para a linfoma, que o Ministério vem comprando, vem distribuindo para as Secretarias Estaduais de Saúde. A gente tem feito uma utilização do poder de compra, comprando mais barato do que os hospitais, e que esses 180 compradores faziam. E a gente tem também ampliado o acesso na oncologia, mas é uma outra perspectiva, é uma outra ordem de organização do sistema de saúde. As linhas de cuidado, os protocolos clínicos, a obrigatoriedade dessas clínicas, desses hospitais, fornecer os medicamentos, independente do custo. E isso, então, com toda certeza, não é objeto da farmácia popular vir a ter medicamentos da oncologia no programa. Mas como é que é o acesso das pessoas em tratamento com câncer a esses remédios que estão sendo distribuídos para as secretarias de saúde? É através dos postos? Os próprios serviços de oncologia, a Secretaria de Estado. Aquilo que nós compramos, nós repassamos o medicamento, ela repassa o medicamento para o serviço, para a clínica, para o hospital, enfim. E esse serviço, quando o paciente está à sua disposição, em tratamento, em cuidados médicos, ele recebe da clínica o medicamento necessário para uso domiciliar, ou mesmo se estiver internado, em procedimentos mais complexos. Nesse caso, o paciente, normalmente, ele é vinculado a um serviço específico. Então, abre-se uma APAC, uma autorização para procedimentos de alta complexidade, e nesse pacote, essa clínica, esse serviço de saúde, ele recebe todo um dinheiro para tratar o paciente como um todo, incluindo o medicamento. Então, se o paciente é vinculado àquele serviço, ele vai pegar o medicamento naquele serviço. Ele não pode pegar, por exemplo, se ele é vinculado, por exemplo, ao Hospital Universitário de Brasília. Ele faz o tratamento dele lá, o prontuário dele é aberto lá, ele pega o medicamento no Hospital Universitário de Brasília. Se é na Secretaria de Saúde, então ele pega na Secretaria de Saúde. E funciona bem aqui no Distrito Federal, Bruno? Eu estou falando nessa área, não mais dos essenciais, mas na área do tratamento para câncer? De certa forma, sim. Ainda há algumas dificuldades em alguns serviços, porque a compra ainda desses medicamentos do qual eu tenho experiência não é ainda centralizada pelo Ministério. então o Ministério repassa o dinheiro para que o serviço compre o medicamento. Muitas vezes, aí tem a questão dos entraves também como licitações, às vezes você faz uma licitação e o fornecedor, de repente, cancela aquele item, e você tem que abrir um novo processo licitatório para comprar o medicamento. Mas de forma geral, funciona bem. O medicamento, na grande maioria do tempo, ele está disponível. Você falou, Miguel, que são três medicamentos atualmente na área oncológica que estão... Que o Ministério adquire de modo centralizado. De forma centralizada. Por que adquirir? Porque há uma dificuldade do prestador negociar com companhias que esse produto tem proteção patentária, tem monopólio. Os preços são muito distintos. O preço que um grande hospital paga, um hospital pequeno, uma clínica pequena, vai pagar 3, 4, 5 vezes mais. Então, o Ministério olhou para esse cenário e a gente está trabalhando muito fortemente em alterar essa sistemática. Então, medicamentos de oncologia que tem valor agregado, que tem custo, que tem protocolo definido. Nós estamos chamando as companhias, fazendo negociações pelo Ministério da Saúde, adquirindo, para cobrir e atender toda a população brasileira. E esse é um processo bastante importante porque a gente consegue reduzir custo e ampliar o acesso. são uma experiência de 3 anos com determinado medicamento, uma experiência mais recente de um ano e meio com os outros dois medicamentos. E a gente tem visto que as pessoas têm a tranquilidade de que naqueles casos o medicamento está lá, está disponível, não mais suscetível aos problemas que o Bruno relata, onde o prestador não consegue comprar, aí não tem o produto e as pessoas ficam desassistidas. E aí, ficam num grau de tensão muito grande, já numa fragilidade também emocional. a insegurança do acesso. Então, a gente tem tido de modo geral uma tensão com a oncologia. Inclusive, o governo brasileiro alterou a lei fazendo com que os tratamentos tenham que iniciar em prazos muito curtos, porque já há uma condição de estresse pelo diagnóstico, pelo tratamento. então, o governo brasileiro tratou de diminuir e pôr em lei que em 30 dias você tem que estar já as pessoas sendo tratadas e atendidas. Bom, temos outra pergunta aqui de Regiane Pereira Cout de Belo Horizonte. Ela diz o seguinte, no Brasil, o imposto sobre bichinho de pelúcia é menor do que o cobrado para remédios. A carga tributária sobre os remédios comercializados no país é de quase 34%. Em países como Portugal, Suíça e Holanda, os medicamentos são tributados em no máximo 10%. No Reino Unido e Canadá, a tributação chega a zero. Uma medida mais sustentável para ampliar o acesso aos medicamentos seria a diminuição da tributação. Há previsão para isso acontecer? Essa pergunta é muito interessante porque ela permite que a gente... Veja, os medicamentos no Brasil de um conjunto de programas principalmente os medicamentos que o Ministério da Saúde compra os impostos federais são todos isentos. IPI, imposto de importação. Hoje, a maior carga tributária do contexto do medicamento está no imposto no ICMS. E essa é uma dificuldade porque você tem o CONFAS, você tem os 27 estados e você tem um processo de discussão onde é por consenso nem sempre esse consenso entre os estados se estabelece. O Ministério vem trabalhando muito fortemente com o CONFAS. Nós já conseguimos reduzir o imposto do ICMS também para os medicamentos de compra centralizada do Ministério da Saúde porque no momento que o Ministério da Saúde reduz, ele traz uma alíquota zero para aquilo que ele compra, é importante também que os estados façam esse esforço e tem sido feito. Não há nenhuma divergência do governo federal com os governos estaduais na isenção ou na alíquota zero para os medicamentos que o Ministério da Saúde compra que são de interesse do SUS, que estão incorporados. No contexto da farmácia privada, esse é um debate mais difícil porque aí tem o estado que produz o medicamento, tem os estados que não produzem o medicamento e no balcão da drogaria então se revela um pouco mais o peso do ICMS em relação aos medicamentos. Por outro lado, também há um debate em se você desonerar, por exemplo, o imposto de importação, vai ser muito mais fácil para uma companhia instalada no Brasil, uma indústria farmacêutica, fechar a sua fábrica no Brasil, não produzir mais aqui, não gerar mais trabalho, não gerar mais emprego, não gerar mais renda e trazer esse medicamento produzido num país como esses que foram citados porque daí a tributação do imposto de importação que tem um peso também na composição do custo passa a ser um fator de desestímulo à geração de emprego, trabalho e renda e capacidade de geração de conhecimento no Brasil. Então não é um debate simples, é um debate desejável, o Congresso Nacional está fazendo esse debate, os estados e o CONFAS também estão fazendo e com certeza a população brasileira terá um horizonte importante nos próximos meses. Bruno, o que você acha que nesse caso seriam as saídas? Se essa é uma mas aí o Miguel também levantou outras questões de que isso pode prejudicar também a produção brasileira, o que você acha que é a saída tanto para o barateamento quanto para um estímulo à nossa produção? Tem vários fatores, envolvidos, desonerar talvez os impostos seria uma delas. Mas o que é importante também é saber que no Brasil a gente tem uma coisa que alguns países não têm que é o medicamento genérico. Existe uma lei que regulamenta o medicamento genérico que tem a mesma eficácia do medicamento de referência com o custo mais acessível na grande maioria dos casos. Todos são exatamente iguais porque existe uma desconfiança de muita gente. Existe uma desconfiança. Não, quando tem algum problema mais sério não, eu não vou tomar o genérico porque não conheço o que o médico mandou. Mas isso é muito isso também porque alguns ramos interessados em denegrir a imagem do genérico plantaram isso na sociedade. um lobby de alguns porque a população tem que acreditar no governo brasileiro porque tem uma agência nacional que cuida disso tem espertos nesse assunto expertise e hoje a agência Anvisa trabalha com padrão de exigência de primeiro mundo e ela registra o medicamento. Quando ela registra o medicamento ela concede o direito de comercialização e ela foi verificar a segurança eficácia e o Brasil não tem no mercado não está disponível no mercado brasileiro nenhum produto cuja segurança eficácia não esteja comprovada porque essa é uma obrigação da indústria farmacêutica e a autoridade sanitária analisa esses documentos. Então aquilo que a gente viveu há 10, 12 anos atrás de que o genérico era isso, era aquilo tinha muito lobby porque o setor farmacêutico não queria porque ia trazer um benefício que era a redução do preço desse medicamento mas passado 12 anos mas houve uma boa adesão uma boa adesão hoje o mercado de genéricos no Brasil já corresponde a mais de 20% de tudo que circula no Brasil hoje mais de 20% desse mercado já é genérico os países mais avançados são na faixa de 40% e é uma questão de tempo porque o Brasil ao reconhecer patentes e hoje muitos produtos estarem perdendo a proteção patentária abre a possibilidade das companhias nacionais de fazerem os genéricos. Temos já outras perguntas aqui de telespectadores Helena Francisca de Campos de Diadema São Paulo ela diz o seguinte tenho 70 anos sou hipertensa e diabética pego os remédios para as duas doenças no farmácia popular porém o remédio para a pressão alta que eu tomava precisou ser complementado por outro pois sozinho ele não estava adiantando só que o novo remédio não está incluído na lista do farmácia popular em que vou isso está certo? Olha Helena traz uma questão importante que é ampliação da lista dos medicamentos do SUS nós tivemos uma ampliação importante nos últimos dois anos hoje são 810 medicamentos que o SUS oferece entre eles os 25 medicamentos do programa farmácia popular do Brasil nós estamos lançando lançamos na sexta na quinta-feira em São Paulo um aplicativo chamado MedSUS quem tem telefone smartphone iPad enfim você pode baixar nas lojas o MedSUS você vai ter a lista de todos esses medicamentos para facilitar o diálogo com o prescritor com a farmácia você conhecer os seus medicamentos então a partir de amanhã isso está disponível para a população baixar e vai estar lá a lista dos 810 medicamentos o Ministério da Saúde tem uma comissão nacional de incorporação de tecnologia participa o Ministério participa o gestor estadual participa o gestor municipal Conselho Federal de Medicina participa o controle social Conselho Nacional de Saúde e essa é uma comissão extremamente ativa porque tem um prazo de lei tem até 270 dias esse pedido de incorporação de um novo medicamento tem que ser definido ou sim ou não e quais são as razões para o sim e as razões para o não então a Conitec tem apreciado um conjunto enorme de pedidos nós temos incorporado muitos medicamentos muitos de alto custo então esse processo em que a colega traz no sentido olha o meu medicamento eu não consigo no farmácia popular ela pode olhar se esse medicamento faz parte desses 810 se está disponível no posto de saúde na policlínica na unidade de urgência emergência se ela ligar para o 136 também ela se informa ela vai ter o acesso aos medicamentos da Rename e aí ela vai poder comparar ou pedir para o seu médico olha esses outros aqui estão disponíveis é possível trocar é possível adequar então é uma sugestão que a gente dá de consultar é aquilo que o Bruno estava falando de muitas vezes o profissional não ter conhecimento de todos os remédios que estão disponíveis e precisar adequar existem diversos medicamentos para o tratamento da hipertensão diversas classes de medicamentos diversas marcas enfim então é impossível mesmo que o ministério queira é impossível padronizar todos os medicamentos constantes no mercado então por isso deve ser conversado com o médico para saber se é possível trocar por um que seja padronizado seja para pegar no posto de saúde ou seja para pegar na farmácia popular então ela teria opções aí no caso poderia ter opções mas isso realmente pode acontecer não é que esteja errado pode ter sido passado para ela um medicamento que não esteja nessa lista é importante que o profissional médico o prescritor e também o farmacêutico da unidade da própria farmácia oriente essa pessoa sobre a importância de que possa ser substituído eventualmente não há condições de ser substituído mas uma lista de 810 medicamentos pelo sistema único de saúde é bastante importante a gente tem que lembrar sempre do conceito de essencial o essencial é aquele para tratar também a maioria da população algumas exceções a regra não vai se encaixar como essencial por isso que algum ou outro medicamento pode não ter nessa lista Angela Lobato do Rio de Janeiro ela diz que tem uma doença crônica faz uso de remédio para artrite mas ela não encontra o remédio na farmácia para comprar mesmo sendo barato nem para distribuir na farmácia popular como deve proceder para adquirir o medicamento em outro estado uma vez que não tem no Rio de Janeiro mesmo constando na relação da Secretaria de Saúde em São Paulo e Minas existe na grade para ser disponibilizado nas farmácias populares mas no Rio não ela já acionou o 136 mas eles não orientaram como proceder para obter o medicamento disseram que ela tem que usar os que estão disponíveis nas farmácias mas estes causam efeitos mais severos ela já adicionou já acionou desculpe a defensoria pública para obter a medicação o remédio é o difosfato de cloroquina 250 miligramas olha só as doenças reumáticas dentro do sistema único de saúde artrite reumatoide espondilite ansilosante um conjunto de doenças caracterizadas como reumáticas todas estão protocolizadas significa que todos os medicamentos na medida em que a doença é diagnosticada ou que há uma evolução do quadro clínico parece que o caso dela é um caso em que está em uma fase inicial e que ainda não se usa os medicamentos biológicos de terceira geração no conceito do SUS nós temos uma responsabilidade federal sobre os medicamentos biológicos que são os mais caros que são os medicamentos de fronteira sobre proteção patentária o governo do estado dos 27 estados é responsável por um conjunto de medicamentos intermediários quando aquela primeira opção não responde ao tratamento agrava a condição de saúde daquela pessoa então entra com uma segunda linha e eventualmente com uma terceira linha nós temos hoje em torno de 18 medicamentos para artite reumatoide nessa lista talvez seja as doenças reumáticas o conjunto de doenças que tem a maior integralidade da linha de cuidado ou seja não só medicamento mas também os exames a assistência à saúde já determinada protocolizada então é importante ver qual é a razão que no Rio de Janeiro não tem e outros estados tem a responsabilidade do gestor estadual a lista não é não é unificada é uma lista única aonde o município o estado e a união tem responsabilidades distintas sobre prover quais medicamentos então o rol que o município tem que prover é um pouco menor medicamentos da atenção primária do contexto da artrite reumatoide o governo estadual tem que prover a segunda linha de atendimento e o governo federal vai prover os medicamentos da atenção especializada casos mais complexos medicamentos mais caros então a artrite reumatoide é hoje sem sombra de dúvida um conjunto de doenças reumáticas que tem a maior integralidade da linha de cuidado então sugiro que ela retorne pro 136 que vai dirigir pra nós no departamento de assistência farmacêutica mas aí ela tem que pedir no 136 pra falar com o departamento de assistência farmacêutica a 136 vai direcionar pra nós na verdade o que deve acontecer no Rio de Janeiro ela vai abrir um processo independente de que tipo de medicamento é e o governo do estado vai demandar esse medicamento se for uma responsabilidade do governo federal o envio desse medicamento neste caso não é uma responsabilidade federal então tem que ver o que está acontecendo no Rio dificuldade de compra dificuldade de abastecimento por alguma razão esse produto não está disponível mas deve sim estar disponível é um direito dela e o que você acha que precisa ser ampliado que lá no início do programa você estava falando que achava que o que precisava era o programa avançar para uma ampliação de medicamentos você está falando de medicamentos das mesmas doenças ou para cobrir mais doenças? também para cobrir outras doenças eu acredito que talvez o próximo passo seria colocar o tratamento da dislipidemia de forma gratuita para assim a gente fechar o ciclo das três principais causas de doença cardiovascular de morte por doença cardiovascular talvez acrescentar o medicamento para tratamento também o caso dos anticoagulantes na verdade dos antiagregantes plaquetários para fazer a prevenção do infarto enfim tem também do hipotiroidismo talvez pudesse ser avaliado a inclusão desse medicamento tem alguns outros medicamentos pontuais mas que o programa farmácia popular ele é um programa complementar então não tira a responsabilidade do estado do município em disponibilizar esses medicamentos na atenção básica então talvez você possa ampliar esse acesso mas que ainda assim o paciente tem esse acesso no posto de saúde Miguel então quais são as perspectivas de ampliação vamos falar então primeiro dos medicamentos gratuitos né várias pessoas criticam que não que os programas são bons mas todos os medicamentos devem ser gratuito porque saúde é um direito de todos e tal então assim só que tem óbvio que tem um limite pra isso quais são as perspectivas né o que que se pode ampliar em termos de remédio gratuito existe algum planejamento pra isso ou não olha é importante e aqui a gente precisa marcar bem os medicamentos que o SUS oferece que são incorporados que estão na relação nacional de medicamentos todos são gratuitos né tá no posto de saúde tá na policlínica vai tá no SAMU na urgência e emergência são medicamentos gratuitos né o programa farmácia popular é um programa complementar para complementar aquilo que o SUS oferece ele teve uma evolução no início ele nasceu só com hipertensão e diabetes depois ele passou a oferecer os contraceptivos e depois foi evoluindo para as outras doenças que a gente já citou aqui e todos eles eram de cofinanciamento o usuário pagava uma parte né a presidente Dilma em 2011 trouxe a gratuidade como a primeira ação dela e isso foi para hipertensão e diabetes passado um ano a gente fez a gratuidade para os medicamentos da asma porque eu acho que o mais importante o que a gente tem discutido no Ministério da Saúde não é você ampliar muito o leque do farmácia popular mas você você garantir que aquilo que está disponível no farmácia popular não tenha custo para o usuário porque são doenças importantes doenças que impactam num número muito grande de pessoas e isso depois tem uma repercussão do ponto de vista do orçamento então o governo tem que ser responsável em oferecer o benefício da política pública garantir aos seus parceiros privados que há capacidade de pagamento de cumprimento desses contratos e aí há um processo realmente de seleção porque não vai ser tudo gratuito dentro do farmácia popular e a farmácia popular também não vai cobrir todas as doenças porque ela não pode substituir o sistema único de saúde público público gratuito lá no posto de saúde então entendendo que ele é complementar ele tem alguns focos então o Bruno está falando doenças crônicas hipertensão diabetes asma é importante isso aqui vai e foi está sendo gratuito então esse processo de planejamento do farmácia popular ele está sempre permanente em nossas discussões agora o Ministério da Saúde tem um processo de discussão do seu financiamento a capacidade do sistema de melhorar a sua gestão e obviamente de ter mais recursos para que a gente possa oferecer não só medicamentos mas enfim outros programas outras políticas e esse é um debate que a cidade brasileira está fazendo o Congresso Nacional já fez a dotação de 25% dos rótulos do petróleo para o SUS onde o SUS perdeu anteriormente a CPMF que retirou 40 bilhões de reais do sistema único de saúde então há um problema a ser equacionado que é uma fonte permanente de financiamento para o SUS ampliação do financiamento para que ele possa gerar mais políticas públicas inclusivas integrais que possa obviamente ser mais resolutivo Bruno e no caso você trabalha com componentes estratégicos aí são remédios explica até melhor o que são componentes estratégicos HIV rancenias tuberculose isso como é que é essa situação desses remédios pois é o componente estratégico é um componente um pouco diferente daquele da atenção básica é um componente do qual o ministério ele entende que seja prioritário a aquisição e a disponibilização desses medicamentos são medicamentos que de forma geral são medicamentos que não geram também um interesse tão grande pela indústria então e que também normalmente são doenças infectocontagiosas que então que tem uma abrangência nacional na questão epidemiológica de infectar enfim então o ministério da saúde ele disponibiliza dessa forma centralizada como quer fazer com o elenco do câncer ele compra ou produz esse medicamento e disponibiliza para os estados e municípios que é o tratamento do HIV que hoje é referência mundial dentro do Brasil é referência mundial nesse tratamento tem tuberculose ranceníase também leishmaniose enfim algumas outras ajudando aqui os hemoderivados o componente estratégico é uma forma de organização que o ministério da saúde cria você tem o componente básico que são no contexto da atenção básica o componente estratégico o Bruno está explicando é um componente especializado é um conjunto de 79 doenças crônicas também importante que impactam um grupo enorme de brasileiros e que o ministério da saúde junto com os estados e municípios fornece gratuitamente os medicamentos tem protocolos clínicos para essas doenças enfim então a assistência farmacêutica o acesso a medicina no Brasil ela se divide em ambulatorial e hospitalar você está hospitalizado está internado dentro do procedimento hospitalar o hospital tem garantido o medicamento que vai fazer uso na cirurgia no pós-operatório e na alta e aquilo que quando o indivíduo já está fora do hospital no uso ambulatorial em casa domiciliar aí você vai para o componente básico componente estratégico e o componente especializado além da farmácia popular isso Bruno funciona bem quer dizer além do HIV que a gente já sabe que é uma referência embora tenha pontualmente alguns problemas em alguns locais às vezes de acesso a esses medicamentos essa compra centralizada é muito importante na garantia do acesso porque você compra mais barato você disponibiliza a falta é muito mais difícil porque você não tem vários processos licitatórios centralizado na minha prática dificilmente faltam esses medicamentos desse elenco quando aí é muito mais fácil quando vai faltar um medicamento por exemplo poucos dias atrás diminuiu-se o estoque de um medicamento A do HIV então a gente recebe uma notificação do Ministério da Saúde para a gente em vez de liberar dois meses de uma vez liberar uma vez de cada vez para não deixar outros pacientes sem até que se normalize o abastecimento do medicamento é bem organizado é mais organizado a gente tem um sistema informatizado para fazer a dispensa do medicamento a telespectadora Dorvalina Cássia da Silva de Ribeirão das Neves ela diz que tem uma doença de pele psoríase e não encontra nas farmácias populares a informação é de que o atendimento não abrange doenças dermatológicas segundo ela os remédios são caros e ela pergunta se há alguma previsão desses medicamentos serem oferecidos nas farmácias populares ou o seu custo ser barateado a psoríase é uma das doenças que está no conceito do componente especializado o Ministério recentemente incorporou exames para diagnóstico procedimento não medicamentoso para o tratamento da psoríase então há um conjunto de medidas terapêuticas que já estão incorporadas e obviamente que a psoríase ou os medicamentos não estarão no farmácia popular porque se trata de uma doença que tem características distintas da hipertensão da diabetes da asma o que ela precisa estar informada é na sua Secretaria Municipal de Saúde ou na Secretaria Estadual da Saúde ela encontrar a informação de como ela faz para ter acesso aos medicamentos para tratar a psoríase por meio do SUS O Pedro Barbosa de São Paulo ele diz que usa remédio de depressão mas está em falta há dois meses e sem previsão de entrega em postos de saúde não tem e nas farmácias também não há há previsão de quando terá? Ele tem que ver com o gestor municipal qual é a razão da falta desse medicamento eventualmente deve ter uma explicação não é objeto do programa farmácia popular e há financiamento do SUS tripartite do governo federal estadual e municipal que financia a aquisição de alguns medicamentos para depressão tem que ver inclusive qual é o medicamento que foi prescrito e aí o gestor municipal tem que estar dialogando aí com ele para ver quais são as razões Bom nosso tempo chegou ao final eu vou dar um minuto para cada um para considerações finais aí de vocês Bruno por favor Bom muito obrigado pelo convite gostaria de deixar à disposição do telespectador o site da da UNB da faculdade de ciências da saúde que é www.unb.br barra fs lá tem um link para você acessar bulas com linguagem adaptada para o paciente de uma forma menos técnica mais abrangente ele pode ler e conhecer um pouco mais dos medicamentos que ele usa muito obrigada pela sua participação Miguel é uma pena que terminou a gente começa a falar e se empolga acho que são todas perguntas pertinentes são informações às vezes muito complexas de um detalhe muito apurado mas é importante que a população brasileira tenha e saiba que é um direito dela o acesso a medicamento pelo sistema único de saúde não é nenhum favor não é nenhuma bondade é um direito o SUS é um sistema de direito que procura também formar cidadões e a gente tem no Ministério da Saúde todas as diretorias as secretarias se empenhado em construir o melhor SUS possível junto com o controle social e é sempre uma oportunidade estar com vocês para poder falar de como que as coisas funcionam e deixar à disposição do Ministério da Saúde 136 com certeza qualquer questionamento do 136 chegará ao departamento ou às outras áreas do Ministério da Saúde e ficar à disposição para retornar aqui e continuar dialogando com os nossos ouvintes muito obrigada pela participação de vocês Cenas do Brasil fica por aqui hoje falamos sobre os programas saúde não tem preço e farmácia popular agradecemos a presença de nossos convidados José Miguel do Nascimento Júnior diretor do departamento de assistência farmacêutica do Ministério da Saúde e Bruno Gedeon farmacêutico do Hospital Universitário de Brasília agradecemos também a sua audiência e a sua participação você pode rever o Cenas do Brasil no Youtube www.youtube.com barra tvnbr e pode mandar sua sugestão para o nosso programa pelo endereço eletrônico cenasdobrasil arroba ebc.com.br pelo facebook.com barra tvnbr ou pelo twitter.com barra tvnbr sua opinião é muito importante para nós na semana que vem novas cenas novas questões a gente se encontra até lá o que vem a gente se encontra o que vem a gente se encontra o que vem lá a gente se encontra